Em outubro de 2018, Eduardo Bolsonaro recebeu mais de 1 milhão e 800 mil votos, tornando-se o deputado federal mais votado da história. Desde então, tem feito de tudo para não trabalhar como deputado federal. Ainda no fim de 2018, organizou em Foz do Iguaçu a Cúpula Conservadora das Américas. Ali anunciou, antes do Itamaraty, que o Brasil não iria reconhecer a última eleição de Nicolás Maduro. Eduardo sempre teve gosto pela política externa. Segundo a página do deputado no site da Câmara, fez apenas uma viagem oficial em 2019, para a Argentina, em maio. Mas em julho, esteve na Indonésia. Em abril, na Itália. Ao todo, foram 24 ausências em plenário ao longo do ano passado, incluindo 19 missões autorizadas, que, como veremos, incluem viagens presidenciais. No fim do mês passado, o deputado Marco Feliciano criticou Rodrigo Maia por visitar o rei da Espanha, atribuição que seria exclusiva do presidente da República. Curiosamente, Feliciano nunca criticou o colega Eduardo, que, em 2019, visitou, em Budapeste, o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orbán. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cabe a Eduardo fiscalizar a política externa do próprio pai. Na prática, Eduardo fiscaliza o próprio trabalho, já que age como um chanceler paralelo, muitas vezes com prioridade sobre Ernesto Araújo. Em março de 2019, por exemplo, Eduardo participou de reunião no Salão Oval, restrita aos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ernesto ficou de fora. Mas o prestígio nem sempre vem acompanhado de conhecimento. Em entrevista recente à revista Piauí, Eduardo disse não saber quem é Henry Kissinger, um dos homens mais influentes do século XX, secretário de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Ou seja, Eduardo esteve no Salão Oval, mas até mês passado não tinha ouvido falar sobre um de seus mais famosos frequentadores. Apesar disso, Eduardo queria ser embaixador do Brasil em Washington e deixar de vez a Câmara dos Deputados. No ano passado, o governo brasileiro chegou a enviar pedido de agreman aos americanos, mas em outubro, os Bolsonaro desistiram da ideia. Melhor assim, Eduardo não precisou ser sabatinado no Senado. Fora da embaixada, Eduardo chegou a líder do PSL na Câmara, também graças a uma ajudinha do pai. Como líder do PSL, Eduardo inscreveu o partido, às vésperas do Carnaval 2020, no blocão liderado pelo deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas. Para fazer isso, Eduardo teve de colher assinaturas da maioria dos 53 deputados do partido, mas não consultou todo mundo. O blocão de Lira foi formado de olho no controle dos 30 bilhões de reais em emendas que cairiam nas mãos do Congresso se os parlamentares derrubassem o veto 52 à lei orçamentária. Em 2 de março, logo depois de o antagonista publicar que Eduardo havia incluído o PSL no blocão, o deputado publicou que estava coletando assinaturas para ir embora. Dois dias depois, o Congresso manteve o veto 52, e no mesmo dia, Joyce Hasselman voltou a ser líder do PSL na Câmara. Eduardo Bolsonaro responde à representação no Conselho de Ética da Câmara por ter dito ser a favor de um novo AI-5, texto que previa a cassação de mandatos. No começo de fevereiro, estreou um programa de entrevistas. Recentemente, indagou-se o povo choraria caso caísse uma bomba H no Congresso, frequentado por ele e pelo irmão mais velho, Flávio. Muita gente não gosta do Congresso, mas quase 2 milhões de pessoas votaram para Eduardo trabalhar lá. Acontece que ele prefere fazer qualquer outra coisa. E aí